É só moleque, choque nesse bonde, só tem chove no Dendê e no Guarã João Teles e Zaquea, Mago e Praia da Rosa E se o LG convoca, é a Tática em Guerrilha Geral posicionado, púzio pressionalizado Se pára tiro também, se quer bem nem preparado Que o GT está destravado, Granada rola também O Johnny mandou dizer, batata, mandou banha Aprenda a respeitar E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque do Aprenda a respeitar É eu mesmo, tá ligado, é neve, meu choro É o bonde do LG, é o bonde de chove-bala É o bonde do gordo, é o bonde de chove-bala É assim, ó É na Messina, na Grota, na Pedreira Eu não tô de bobeira Tô sempre lá com os amigos Quem mandou? É o bonde do LG mesmo, hein? É na Messina, na Grota, na Pedreira Eu não tô de bobeira Tô sempre lá com os amigos, quem mandou É assim, ó, parabéns a gente Pra vocês formarem o bonde, basta só ter disciplina Puxa o bonde de resposta e vem zoar aqui na Messina Aqui na Messina Desce um bonde de resposta, só menor e boladão Eu também Hoje eu vou formar na Grota Porque hoje tem bailão Tem bailão É na Messina, na Grota, na Pedreira Eu não tô de bobeira Tô sempre lá com os amigos, quem mandou? Tô sempre lá com os amigos, quem mandou?